Coisas aqui para melhorar um pouco a visualização, mas isso aqui já me dá uma noção mais ou menos de como vai ficar. Agora eu vou selecionar todos esses pontos de vertex e vamos aplicar um weld para poder soldar aqui os pontos. E mais uma vez podemos perceber aqui que o olho começa já a aparecer, já está bem melhor, bem mais interessante. Bom, uma coisa que eu gosto de fazer aqui nessa transição entre a córnea e os olhos no caso, esse globo ocular, seria um chanfro aqui na borda, então vamos selecionar essa borda, duplo clique para poder dar o looping e vamos clicar aqui em chanfro e vamos fazer um pequeno chanfro, só para deixar aqui mais suavizado. Vou até maximizar a viewport, para ficar mais fácil de ver. Colocamos aqui mais ou menos dois segmentos e aqui clicamos em OK. Vou aumentar um pouquinho aqui a divisão, acho que aqui está bom e clicamos em OK para poder confirmar. E temos aqui a base do olho, como vocês podem perceber já temos a base perfeitamente criada. Nessa parte de dentro aqui do olho, eu vou fazer mais um aqui, mais um connect. Então vamos selecionar esse pontinho aqui externo. Vamos vir aqui no nosso painel mais uma vez. Vamos fazer para isso agora um extrude. Esse extrude aqui ele vai fazer basicamente uma extrusão, mas eu quero fazer essa extrusão para dentro, para dar um efeito aqui de profundidade. Então aqui primeiro eu vou jogar a extrusão para fora e agora para dentro. Observe que ele vai fazer esse túnel aqui, mais ou menos aqui para vocês entenderem. Mais ou menos aqui eu acho que está bom essa abertura e aqui também está OK. Agora eu vou fazer mais um extrude. Vamos fazer um extrude aqui pequeno e vamos remover aquele pontinho do fundo, deletando simplesmente. E ele vai fazer aqui esse buraco aqui no meio. Selecionamos a borda, vamos selecionar a borda interna aqui e vamos aumentar o tamanho dela através do escalonamento. Veja que ele vai fazer esse buraco aqui. Agora para finalizar eu vou fechar esse buraco aqui aplicando um collapse. O collapse vai fechar essa borda aqui e temos esse efeito. O último passo aqui agora é selecionar essas duas edges e aplicar um chanfro também. O chanfro vai suavizar essa transição. Então eu faço aqui um chanfro e temos aqui a base do nosso olho. Isso aqui basicamente já está pronto. Agora eu preciso fazer aquela parte de fora do olho. Vamos lá na imagem mais uma vez, na nossa referência. E vamos perceber aqui que esse olho, por exemplo, ele mostra esse globo externo. E aqui nós temos uma espécie de um vidro, como se fosse uma película. Então eu vou fazer aqui o seguinte, vou pegar uma cópia desse objeto, pressionando o botão Shift, copiei aqui. E agora eu vou deletar o Edit Poly e vou deletar o UVW Map também. Então voltamos aqui para a nossa esfera base. Vamos colocar um material nessa esfera. Vou pegar aqui um material simples. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui no nosso editor de materiais. Materiais, General e eu vou colocar um material Standard. Vamos aqui em Scanline, aliás. Vamos colocar Standard. Então com esse material aqui, nós vamos ter o efeito de massinha, ou material de clay, né? Nós chamamos aqui no 3D, só para a gente poder ver aqui direitinho. E aqui nessa esfera, eu vou aumentar o Radius dela um pouquinho. Nessa esfera anterior eu tinha 41,271 cm. Agora eu vou colocar, por exemplo, 43, mais ou menos. Então eu coloquei 43, veja que ela vai aumentar um pouquinho. Depois de feito isso, vamos centralizar essa esfera com a ferramenta Align. Vou centralizar as esferas XYZ, pivô com pivô. Ok? E agora o atalho Alt X, para poder visualizar através desse objeto. Aqui na verdade eu posso até reduzir um pouquinho. Vamos colocar em 42. Posso deixar aqui bem próximo. Vou reduzir aqui alguns centímetros, só para deixar bem próximo mesmo do olho. Acredito que aqui 41,7 já está bom. Perfeito? E agora eu tenho que fazer esse relevo, como acontece aqui na nossa referência. Então nós temos aqui um pequeno relevo. Vou tentar desenhar aqui para vocês verem. Temos aqui esse pequeno sobressalto. Inclusive nas outras imagens, eu percebo isso acontecendo também. Então temos aqui essa imagem do olho humano, já na vista lateral. E nós temos esse relevo aqui da córnea. Então vamos fazer esse mesmo relevo aqui no nosso olho 3D. Para isso, vou adicionar mais um modificador Edit Poly a ele. Edit Poly, perfeito. Vamos pegar o Shift Loop de novo. Mais uma vez aqui o Shift Loop entrando em ação. Recortamos essa parte externa. Selecionamos o pontinho de Vertex da frente. Aplicamos um Gron. O Gron vai avançar aqui com a seleção. E puxamos para fora. Então vejam aí que puxando para fora. E escalonando também, nós vamos arredondar aqui essa parte externa do olho. Para finalizar, eu vou pegar aqui as duas partes do olho. E vou aplicar o modificador Turbo Smooth. Turbo Smooth vai suavizar o olho e vai criar esse efeito aqui para a gente. Bom, até aqui nós criamos um modelo 3D e aplicamos uma textura base. Agora, eu preciso melhorar isso aqui criando a renderização desse olho. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar essa imagem do lado. Já temos aqui o meio da nossa cena através do grid. Dá para ver isso. Vou deixar aqui acima do grid para ficar melhor. Vamos fazer aqui somente um render. E podemos notar aqui que o render vai ficar escuro porque não tem nenhuma imagem. Então ele acaba ficando aqui totalmente escuro. E vamos criar aqui a nossa primeira iluminação. Vamos vir aqui no painel Create, Light. Selecionamos o menu V-Ray e vamos criar uma V-Ray Light. Se você estiver utilizando outro renderizador, basta você escolher aí qual tipo de luz que você vai utilizar. Aqui tem que ser do renderizador. Então eu criei aqui a nossa primeira luz. Vamos reduzir um pouquinho a intensidade. Vou colocar já 15. E agora vamos fazer mais um render aqui desse olho. Então renderizamos mais uma vez. E vejam que o olho aparece aqui. Porém, como ele ainda não tem material, ele não vai mostrar aqui o efeito exato. Cancelamos então essa renderização. E eu vou começar criando esse material de fora. Então nesse material, eu vou criar aqui mais uma vez clicando com o botão direito do mouse. Ou posso vir aqui através dos materiais. Procurar um V-Ray MTL e arrastar aqui para o lado. Nesse material do V-Ray, vamos aplicar a parte externa do olho. Então já apliquei aqui exatamente a parte externa. E agora vou deixar o Diffuse em um valor zero aqui, neutro, na cor escura. Vamos aumentar o reflexo para um tom bem claro aqui, um tom de cinza claro. E a refração vamos deixar aqui quase que no total. Então deixamos aqui a refração. Aqui nós podemos notar que o material já está transparente. Já dá para notar aqui. Fazemos aqui mais uma renderização. Notem que o olho agora aparece. Só que ainda assim, falta ajustar algumas coisas nesse olho. Então vamos cancelar essa renderização por enquanto. Vou chamar aqui uma imagem HDR para esse olho. Então vou lá na minha pastinha de textura e vou procurar uma imagem HDR. A imagem HDR que eu tenho aqui, ela é uma imagem de uma cozinha. Vou abrir aqui no Photoshop para vocês visualizarem melhor. Então ela vai fazer aqui o efeito de um ambiente de 360 graus de uma cozinha. Então esse ambiente, ele vai cobrir o nosso ambiente escuro. E vai gerar o efeito do reflexo em volta do olho. Então vamos voltar aqui dentro do 3ds Max. E eu vou arrastar aqui para dentro do nosso editor de materiais. Então vamos abrir aqui a textura no HDR. Arrastamos. Eu vou deixar o download disponível para vocês lá no site. Se vocês quiserem baixar a mesma imagem. E eu vou ligar essa imagem aqui ou no nosso ambiente ou no nosso material. Ligando no material, posso vir aqui em Environments. E podemos notar aqui que ele vai fazer aqui o nosso Environment. Porém ele não está como Environment. Por enquanto ele está como textura. Então voltando aqui no nosso bitmap HDR. Eu vou trocar para Environments. E vou colocar aqui como Spherical Environments. Agora sim, fazemos mais uma renderização. E vejam que nós temos o reflexo do olho acontecendo. Então o reflexo aqui vai acontecer em volta de todo o olho. Eu posso cancelar essa renderização aqui. E transformar ou transportar esse reflexo lá para o nosso ambiente. Então eu vou desativar aqui dentro do material. Vamos tirar. E eu vou abrir aqui o nosso Environment. Vamos aqui em Render. Environment. E vamos ligar aqui dentro do nosso Environment. Simplesmente arrastando aqui e soltando dentro desse botão None como Instance. Ou Instância. Agora sim, depois de arrastar eu faço mais uma renderização. E veja que agora nós temos um ambiente aqui em volta desse olho. Isso aqui vai ficar a critério de cada um. Se você quiser usar o ambiente ou quiser usar o material. Tanto faz, tá? Bom, cancelamos esse render agora. Vamos voltar aqui no olho. Eu percebo que esse olho aqui está com um reflexo muito intenso. Então o que eu vou fazer aqui é reduzir um pouco o reflexo desse material. Vamos vir aqui dentro desse material do reflexo. E vamos reduzir aqui o reflexo para um valor menor. Vou deixar esse tom de cinza aqui um pouquinho menor. E veja que já melhorou um pouquinho aqui o reflexo do olho. Agora eu vou ocultar essa parte de fora. Selecionando e dando Hide Selection. E vamos ver aqui somente a parte de dentro. Nessa parte de dentro eu vou trocar esse material também, porque ele tem aqui um brilho. Inclusive vamos capturar aqui o material para ver. E temos aqui o material do tipo Physical. Então apago esse material, deletando. Vou criar um novo material do V-Ray. Um V-Ray MTL. E vamos ligar essa textura no Diffuse Map. Então vou ligar aqui dentro do Diffuse Map. E vamos aplicar essa textura ao nosso olho. Veja que a textura aplicada já melhorou bastante. Faço uma nova renderização agora com todos os objetos na cena. E veja que já temos aqui um olho bem mais interessante. Observando aqui pela vista lateral. O que eu percebo aqui na verdade é que falta é iluminação. Mas aqui já dá para a gente poder perceber que o olho já ficou bem mais interessante. Bom, vamos fechar aqui o nosso editor de materiais. Voltando aqui para o olho. Vou pegar essa luz aqui e vou copiá-la para baixo. Ou até mesmo para frente. Vamos pegar aqui com o botão Shift. Vou copiar essa luz. Posicionar ela de frente aqui para o olho. E vou trocar aqui o shape dela. Vamos colocar o tipo como esférico. Então coloco aqui como esfera. Vamos posicionar mais ou menos aqui nessa distância. E reduzir aqui o tamanho dela. O radius. Está bom. E voltamos lá para o olho. E observem que agora o olho tem esse pequeno reflexo aqui branco na frente. Tá? Eu vou voltar aqui na esfera também. Vou aumentar a intensidade dela. Vamos deixar aqui a intensidade em 30. Vai ficar um pouquinho mais claro. Podemos perceber aqui que o olho. Mais uma vez aqui ele tem um resultado bem interessante. Volto lá na esfera mais uma vez. Selecionando ela. Aqui eu vou ocultar esse Environment. Para ficar mais fácil. Acho que acaba trabalhando um pouquinho. Vamos deixar aqui como cor sólida. Agora sim. E eu vou aumentar o tamanho dessa esfera mais uma vez. Vamos deixar um pouquinho maior. Mais distante. Voltamos lá para perto do olho. E vamos visualizar a renderização. Como que está acontecendo agora. Então aqui eu já tenho uma base bem mais interessante aqui para esse olho. Tchau. 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 Tchau.